Olá meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nos encontramos para rezar a novena de Santo Expedito, o Santo das Causas Urgentes, nos inspira neste quinto dia a vivermos a coragem de anunciar o Evangelho de Jesus. Apresente as suas orações, vamos rezar juntos, vamos meditar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo das Causas Urgentes nos inspira neste quinto dia a vivermos a coragem de anunciar o Evangelho, Expedito ao se converter radicalmente ao seguimento de Jesus, não teve medo de anunciá-lo aos seus companheiros de Legião Romana. Como chefe dos soldados, anunciou o Evangelho àqueles que estavam sob sua responsabilidade e converteu muitos companheiros ao cristianismo. Meus queridos, esse belo testemunho de Santo Expedito me faz pensar que é preciso sim anunciar Jesus em todos os lugares. São Paulo disse que é preciso anunciar Jesus oportuna e inoportunamente. E é verdade, é preciso anunciar Jesus sempre e sem medo algum. Às vezes a gente tem medo, receio, até vergonha de anunciar nossa fé em Jesus. Quantos cristãos são cristãos só de dentro da igreja? O testemunho de Santo Expedito nos questiona. Anunciamos nossa fé dentro da nossa própria casa? Anunciamos o Evangelho no nosso trabalho, estudo, grupo de amigos? Anunciamos Jesus com a nossa vida? Meus queridos, quero fazer uma provocação ainda maior. Anunciamos Jesus dentro das nossas igrejas? Anunciamos aos nossos irmãos de comunidade, em nossas reuniões de pastoral, em nossos movimentos, nos movimentos que participamos? É preciso anunciar Jesus oportuna e inoportunamente. Santo Expedito não titubeou. Sua adesão a Jesus foi tão forte que ele quis arrastar todos consigo. Que neste quinto dia da nossa novena, o testemunho de Santo Expedito nos inspire a anunciar Jesus com as nossas palavras. Mas também com as nossas ações, com o nosso testemunho. E mesmo que nosso anúncio seja silencioso, ou seja, que nossa vida fale, fale mais que as palavras. Que toquemos os corações com a nossa alegria. A alegria de pertencer a Deus. De sermos caminhantes, decididos pelos caminhos de Jesus. O projeto Juntos preparou um material muito especial para nós conhecermos mais e melhor a vida de Santo Expedito. Você vai rezar muito melhor esses nove dias acessando lá. Você pode acessar pelo QR Code, você pode ir até o nosso site. Por lá você vai conhecer mais sobre Santo Expedito. É hora de nós rezarmos juntos a oração de Santo Expedito. Santo Expedito, santo das causas justas e urgentes. Nesta hora de aflição e desespero, socorrei-me e intercedei por mim junto a Jesus misericordioso. Meu santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, santo dos aflitos e dos desesperados. Protegei-me, ajudai-me e dai-me força, coragem e serenidade de espírito. Santo Expedito, acolhei e atendei este meu pedido. Você apresenta agora as suas causas urgentes, as causas impossíveis. E acredite, confie, reze comigo. Santo Expedito, rogai por nós. Concluímos o quinto dia da nossa novena em honra a Santo Expedito. Compartilhe esta novena e envie suas intenções para rezarmos juntos amanhã, o sexto dia do nosso novenário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Expedito, desça sobre você, desça sobre a sua casa, a sua família. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço em Jesus para todos. Eu te espero amanhã para o sexto dia. Mais alguns segundos e começaremos aqui pela Rede Vida a Santa Missa. Eu quero agradecer a todos aqueles que, ao longo deste programa, estão se tornando benfeitores. Você pode, de duas formas, nos ajudar. Uma delas é pegando o telefone e ligando agora, 0 operadora 11 42 00 80 80. A segunda forma é através da sua doação. Está aparecendo aqui o número do Pix, você pode fazer sua doação se você sente desejo de já nos ajudar de forma imediata. Aquilo que você doar é para a construção da nossa capela e também para as necessidades que nós temos para manter esse projeto chamado Juntos. A sua doação nesta madrugada ou você se tornando um benfeitor desta obra nesta madrugada, nosso muito obrigado. Obrigado por tudo, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Estamos quase, quase iniciando a missa. Dom Fernando Figueiredo, acompanhado também pelo padre Vinícius, da paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, da Diocese de Santo Amaro. A alegria de poder receber essas duas pessoas, dois homens de Deus, vindo nos visitar. Que Deus esteja sempre com você. Que Deus esteja sempre com você. Se prepare para essa missa. Ofereça essa missa na intenção que você traz no coração, na alma. Pai. Deixe a luz do céu entrar, deixe a luz do céu entrar, deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar, deixe a luz do céu entrar. Essa voz bonita da Dani, que Deus abençoe e proteja. Está aqui com o padre Vinícius de Oliveira, lá de Santo Amaro. Isso mesmo. Ordenei padre. Quanto tempo faz, filho? Oito anos. Oito anos atrás, hein? Oito anos. Você continua tão jovem quanto na época, viu? Impressante, impressionante. Ao menos a barba está igual. Está igual. Ainda está pretinha. Está pretinha. E aí, com o Dalsides, sempre presente, que alegria, né? E jovem também, né? Só um detalhe assim, que eu gostaria... Você, cada dia mais jovem, sabia disso? E nessa comunhão também com a Mariana, também com o Tiago, com o Otileno e com todos os demais que aqui estão, nós iniciamos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemos-nos no coração misericordioso de Jesus, do Senhor. Ele nos ama. E um amor, um amor sem limites, um amor de Jesus. E com confiança, reconhecendo nossos pecados, dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso. E a voz, irmãos. Podemos cantar, não é? Podemos rezar e cantar também, não é? Os dois, não é? Os dois, né? Tá vendo? Ele aí é um santo, viu? As duas, para que nos sintamos realmente perdoados. É, exatamente. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a voz, irmãos. Que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos. E a vós, irmãos e irmãs, eu rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. E tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia, ódea, filho de Davi. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nesta oração, colocamos você, sua família, intenções que estão no seu coração, as intenções todas que chegaram até aqui pelo programa Conta Comigo. Vamos colocar todas essas intenções no altar, junto ao Senhor, pedindo a intercessão da Mãe. Mãe Santíssima, que ela interceda por nós, por eles, por você, por todos. Ó Deus, e pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplais solícito aqueles que escolhestes, e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a primeira leitura, Mariana. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Conheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam, de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. Não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do cinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes de que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, Julgai vós mesmos, se é justo, diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Vai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e meu canto. E tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada, do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que Ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho, um rico de espiritualidade, de vida, para todos, todos nós. Jesus não permaneceu na morte, Jesus ressuscitou. Três dias após, lá estava Jesus e Ele aparece, as santas mulheres, a Maria Madalena, as outras mulheres. E elas vão anunciar, e elas vão até os apóstolos para animá-los. Mas Jesus, Ele, na sua bondade misericordiosa, Ele aparece, não só aos apóstolos todos, mas lá em Maús, os dois que estavam caminhando, desacorçoados, desanimados, não. Lá Ele se revela ressuscitado. A alegria volta, o júbilo está presente. Eles retornam a Jerusalém e lá encontram os apóstolos, que também tinham contemplado Jesus. Tomé, até o próprio Tomé, não sei se há algum Tomé por aqui, não sei se o padre Vinícius é Tomé, ou Dalsides, não é? Mas Tomé, a primeiro momento, Ele disse, não, se eu não tocar nas suas chagas, não acreditarei. E Jesus também aparece aos apóstolos, e lá estava Tomé, e mostra a Tomé as chagas. Tomé cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus. Vejam que beleza, Jesus também vem a nós. Sim, suas chagas, Santo Agostinho diz. Reconhecemos Jesus, mais do que pela sua face, pelas chagas que Ele traz em seu corpo. O corpo glorioso de Jesus, Ele conserva estas sagradas chagas. E Jesus, vindo a nós, Ele nos envolve com os raios que brotam das suas chagas. Podemos dizer, como Santo Agostinho, essas chagas são sinais do amor e da misericórdia de Jesus. Agora entendemos, reconhecemos Jesus mais pelas suas chagas do que pela sua própria face. Seu amor, sua misericórdia nos envolvem. Nós, então, interiormente, também atestamos, Jesus nos deu nova vida. Sim, interiormente renovados, interiormente novas criaturas. Pela força, pelo poder do Senhor ressuscitado. E atestamos e proclamamos, Jesus ressuscitou. Como os apóstolos, não podemos deixar, jamais, de proclamar esta verdade. Jesus é nova vida. Jesus é o Senhor. E vamos levar a todos, porque experimentamos no nosso interior, no nosso interior, esta vida, esta vida nova, que vem de Jesus, que vem das suas chagas, ou seja, dos raios que brotam do seu coração amoroso. Nós proclamamos o Evangelho a todas as pessoas e vamos também ser presença, a sua misericórdia, estendendo a nossa mão a todas as criaturas, quaisquer que elas sejam. Mesmo aqueles que não nos querem bem, nós vamos amá-los no Senhor. Senhor Jesus, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Vejamos a imagem, e nessa imagem lá está, os raios que brotam do seu coração. Dizia Santo Agostinho, raios de amor, raios de misericórdia, raios que nos envolvem. E a mãe, ao lado, contemplando, tendo este amor, esta misericórdia, presentes no seu coração, intercedendo por todos, intercedendo por você, intercedendo por sua família, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mãe interceda por você, por sua família, e que Jesus derrame essas bênçãos e graças, na vida de cada um de nós. Amém. É o momento do ofertório. Se você sente no coração o desejo de fazer a sua oferta, eu peço que você faça nesse momento. Se você acompanha o programa Conta Comigo, e esse programa tem te ajudado nas madrugadas, eu peço, faça sua doação. Se você pode, nos ajude a manter esse projeto de evangelização. Levar a palavra de Deus aos corações que mais precisam. E você pode fazer a sua doação nesse momento, através desse PIX. Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus, Entraste em minha vida, sedutor, Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei, para te amar, meu Deus Tudo me pediste, nada te neguei Hoje sou feliz assim Tenho a ti, meu Deus Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos Por esses mistérios pascais Para que nos renovem constantemente E sejam fonte de eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E sobretudo neste dia Em que Cristo, nossa Páscoa Foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte Ressurgindo, deu-nos a vida Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Graças a todos E até a seus discípulos Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e odeu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, pois, se vosso indigno servo, Dom Odilo, se pudesse Arquitiocese, colocamos no altar do Senhor, Padre Vinícius, Alcides, todos que aqui se encontram, suas respectivas famílias, de modo particular, você, sua família, intenções que estão no seu coração e todas essas intenções que chegaram através deste programa. Todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida. dos nossos parentes, amigos já falecidos, as benditas almas do purgatório. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, São Padre Pio, Santa Gema Galgani, São Francisco de Assis, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Filho de Deus, nascido de Maria, Jesus nosso Salvador, presente entre nós, unidos a Ele, e nele, unidos a todos, o amor de Jesus é infinito. Rezando por eles, dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou para o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz. São Francisco de Assis falava da serenidade, sermos interiormente serenos, alegria, tristeza, dificuldades, sucessos, serenos. Deus, essa serenidade que se consolide na nossa família, no nosso Brasil, no mundo, cessando a guerra, se consolide a unidade. O que pedimos, unidos a Jesus, unidos ao Senhor, a paz do Senhor, a paz de Jesus, esteja sempre presente em todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Domine és o Cristo, Fidei, Viva, que és voluntat e tu, operante Espírito Santo, e morte em tua mundo, vivicaste. Libra, mai, liber, gote, das isniste meuglis, vás. e até nunca, um campo, jamais, separar-me de vós. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra, que eu serei salvo. corpo de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. É que comiste o corpo, eis esse. Não. Nesse momento, você faz a sua comunhão espiritual, você vai dizendo, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus. Jesus caiu. E cumprindo a vontade do Pai, e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte, destes vida ao mundo. Livrai-me dos meus pecados, e de todo o mal. E vosso corpo, e vosso sangue, dai-me, cumprir sempre a vossa vontade, e jamais, separar-me de vós. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Verbum caro factum est, Verbum panis factum est, Verbum caro factum est, Verbum panis. E aqui, partes o teu pão, em meio a nós, todo aquele que comer, não terá mais fome, E aqui, vive tua igreja, em torno a ti, onde se encontrará, a morada eterna, Verbum caro factum est, Verbum panis factum est, Verbum caro factum est, Verbum panis. Recebemos Jesus presente na nossa vida. Santo Agostinho dizia, a Eucaristia, é a presença permanente, de Jesus ressuscitado, entre nós. recebemos Jesus ressuscitado, nossa vida se transfigura, se transforma interiormente, sempre e sempre mais, nos assemelhamos ao Senhor. Com São Francisco de Assis dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração misericordioso de Jesus, dizendo, e também nós, meu Deus e meu tudo, tudo para Francisco, tudo para nós, é o Senhor. Agradeçamos ao Senhor Jesus. Amém. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, aleluia. Nos revestimos de Cristo. veja que beleza essa passagem, essa antífona. Cada vez e sempre mais, vejamos uma presença de Jesus, uma presença de Cristo, no mundo, na nossa vida. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos, a graça de um dia chegar, a glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E não à missa, sem, ele está acostumado, sem avisos. Certo, Márcio. Na paróquia dele, não é verdade? Tem que ter. Sempre eu pergunto, não é? Sim. Não à missa sem aviso. Quais serão os grandes e longos avisos? Não dele, que eu já conheço, mas do Alcide. Nós só teremos um aviso. Coloquemos o aviso. Avento. O aviso. O que é o aviso? Cadê o aviso? Vai. E é só o aviso. Ação fraterna, amiga, a todos vocês, bênçãos e graças, do bom e misericordioso Deus. Um convite de faço a você, a sua família. Todos os dias, às cinco e meia da manhã, nós transmitimos uma celebração. Uma celebração da Santa Missa, encontro pessoal com Jesus. Celebra aqui nesta capela, no santuário, Nossa Senhora Mãe de Deus. E pedimos que o Senhor, presente na nossa vida, nos traga este alento interior, essa força de alma, essa serenidade de coração. E pedimos, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, derramar em vossa bênção, vossa graça, vossa luz, sobre todos, cada qual, sobre as nossas famílias, sobre a sua família. Paz e bem. É o que eu desejo de coração a todos vocês. Veja só, a malandragem do Dalsídio, o recado, o recado, me pegou, era dele mesmo. Está vendo? Acho que não vou falar mais, no final da missa, vamos ver os recados que tem. Vou falar, neca de pitibiriba. Ó, mas, agora, agora, os remédios, né? A bênção, né? E olha, olha que bonitos, aqui, ó, é a bênção dos remédios. Então, já não tem, assim, uma marca, é a bênção dos remédios. Está vendo? Você toma, assim, distintamente, a bênção, todo ele. Mas, veja só, olha o carinho da nossa produção. Olha o carinho. Benção. Benção dos remédios e está aqui, ó, benção dos remédios. Já não sabe mais qual é o remédio, só é a questão, benção dos remédios. Bonito, né? Bonito, sim. Então, vamos pedir, vem cá também para abençoar os remédios e a água, né? E a água. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, então, que abençoe os remédios que você tem aí e coloca diante do, onde você estiver, do armário, da mesinha, etc. E também nós vamos abençoá-los. E a água. Por isso, que Deus, nosso Senhor, na sua bondade misericordiosa, abençoe esses remédios, os seus remédios e esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Silêncio. Nada mais. É uma paz, não é uma paz? E nós vamos agora com o padre aqui, padre Vinícius. Vamos dar a benção. Ele não parece um pouco o padre Pio? Não. Está vendo? Com essa barba, com o cabelo, não é? Então, nós vamos dar a benção que o padre Pio dava, que era a benção de São Francisco. Pronto. Ele era franciscano. Está vendo? Vamos dar a benção de São... Também não sei outra benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe, vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E São Francisco terminava dizendo paz e bem. Eu desejo paz e bem para o Dalsídio. Amém. A próxima vez, não pegue o bispo aqui dessa maneira. Foi bom, não é? Foi agradável, porque assim, vocês puderam me ouvir também, estando eu presente, falando pela televisão. Dando o recado, ao aviso. Ao aviso. Tá bom. Olha, para vocês, tchau. Uma noite abençoada e nos encontraremos, sem dúvida nenhuma, numa outra celebração, aqui ou em outra parte. Pergunte para o Dalsídio, diz que certamente ele vai saber. Cinco e meia da manhã, Dom Fernando celebra todos os dias a missa pelo canal no YouTube. Dom Fernando Antônio Figueiredo. E é dessa forma que você continue em oração conosco. Vamos lá. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço, acolhe a dor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço, acolhe a dor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. minha mãe, é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. o m o o o o Sou muito devota da Nossa Senhora, né? E eu comecei a assistir a novela Maria Passar na Frente, né? E eu estive no Japão também, e há uns 17, 18 anos. Minha mãe adoeceu e botei, né? Aí ficou meu irmão, meu irmão caçula. Em 2019, ele foi internado para fazer uma cirurgia na cabeça para retirar o coágulo do sangue, né? Fez três vezes a cirurgia, entende? Então, e... Aí na terceira, conseguiram tirar todo o coágulo, né? Pedi para a Nossa Senhora passar na frente do meu irmão, que estava ruim, né? E foi bem na época da pandemia, né? Aí que eu me agarrei mais, rogava para a Nossa Senhora, né? Maria Passar na Frente, para que eu curasse ele, né? Aí depois de uns três anos, ficou três anos internado, deu depressão nele, né? Nossa, eu intensificava mais a minha oração para a Maria Passar na Frente. E eu pensei que ele não ia voltar mais. Mas graças a Deus, um dia, pedia tanto para a Maria Passar na Frente, que passasse na Frente. Um dia, minha cunhada ligou que ele tinha recebido alta, justo na Semana Santa de 2022, né? Falei, nossa, foi na época em que Jesus foi ressuscitado. Falei, nossa, ele foi também ressuscitado. Pra mim, olha, é uma graça alcançada. Quer dizer, eu alcancei muitas graças. Essa é que mais me tocou, essa do meu irmão. Eu agradeço a Maria Passar na Frente pela graça alcançada. A Deus primeiro, pra Maria Passar na Frente. Falo da vida pra todo o pessoal, dos programas, né, dos textos, das novenas, né? Toca meu coração e eu choro, sabe? E agradeço todas as graças. Muitas graças já recebidas da Raiz de Vida. Muita graça. São momentos como esse, né, que carimbam, assim, sabe? Certificam, né, que tá valendo a pena a gente continuar esse trabalho de evangelização. Quantas pessoas estão sendo cuidadas, curadas, restauradas a partir de um programa como esse, o dos programas da Rede Vida. Muito obrigado a você, bem feitor. Que está nos ajudando a trazer uma multidão pro carinho de Nossa Senhora. Pro coração de Nossa Senhora. Eu quero agradecer a Sônia Rigotti. Sônia, eu vi que você adquiriu o livro, a Bíblia, como você nunca leu. Esses dois livros que eu tenho, que eu chamo de caixinha de oração. E através dessa caixinha de oração, muita gente tá aprendendo a rezar todos os dias. E eu quero, se você pode, quero que você adquira, pra poder ajudar o nosso projeto. Eu estou cedendo todos os direitos desses dois livros para o nosso projeto juntos. E eu coloco aqui, o nome da Sônia, que Deus abençoe, cuide, proteja. Assim como eu quero agradecer as pessoas que estão entrando em contato nessa madrugada, 0 Operadora 11, 4200 8080. Alegria de poder ter você como nosso bem feitor. Muito obrigado. E eu tenho também o privilégio de poder receber nesse programa as pessoas de coração bonito, que vão chegando de todas as partes do Brasil para nos visitar. Tá aqui o nosso bom padre Vinícius de Oliveira. Padre, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Dal. Deus abençoe muito. Muito obrigado, viu? É sempre uma alegria, né? Eu posso falar também pela Bênia, é uma alegria. Muito obrigado. A gente fica feliz de vir aqui. A gente também fica muito feliz em receber vocês. Vou pedir que você conduza a oração da noite, nesse momento, e dê a benção final do programa. E Dani, parabéns pelo sucesso, né? Obrigada, Dal. Muita gente que diz, nossa, mas que coisa mais linda. As músicas da Dani, as músicas da Dani estão tocando a alma, o coração. Gente, segui a Dani nas redes sociais, tá? É Dani Solis Del. Dani Solis Del. Desse jeitinho que tá aparecendo aí, ó, na tela da sua TV, que você vai poder ter espiritualidade, boa música, reflexões, e o dia a dia dela, nessa paróquia linda, Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Vamos para a oração da noite? Simbora. Vamos lá, vai. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. O nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Que pela intercessão da doce e sempre Virgem Maria, do glorioso Arcanjo Miguel, que São Miguel passe nesse momento na tua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aproveite bem o seu dia. Viva intensamente esse dia. E se lembre que eu estou aqui pela Rede Vida. 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde, meia-noite, esperando você. Deus abençoe a todos. Tchau. Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome, é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória é Jesus 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 Jesus